Eu tenho-vos falado muito, muito, muito a lote, num vizinho novo que eu tenho. Muito a lote. Então eu peguei no meu telefone, fiz um ganda flash da minha janela e trouxe para vocês o conhecer. Olhem só este tanque de lavar as cuecas. Esta zona aqui, aqui, não é aqui, é aqui. E depois temos as almofadinhas que é para fazer o all off. Aqui. Já disse ao meu caso para ir para o coiso, mas ele é um... Oh, Fatinha, oh, Fatinha, então foi preciso ir para todo o mundo. O que é que foi? Está aqui um camaramé novo. Estão dois. Estão dois. Dois? Oh, Fatinha, venha cá. Fatinha. E vai, oh, não me prenda que eu não sou mulher de mulher tapeta. Eu não sou homem de prender ninguém. Quero ver. Largo. Ai. É alto como eu gosto. Ui, se dá bem. Fumeia-te, beba. Ai, é risco também, olha lá. Nossa, que violão. Ai, você não fuja. Olha, 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 olha. Este está a querer fugir de mim este, olha. Olha, este pensa que eu também não vou oferecer ao material. Este aqui no grande carro vai tudo ao cassinho da Fatinha. Se a Fatinha gostar, fica. Se não gostar, olha lá, eu deixo cá ver. Com licença. Vou sentir. Está bem? Ai, este também é bom. Nossa, pode ficar. Tenho os braços fortes para andar com a câmara. Esteve. Vamos ao anda o ano, Jorge. Ai, ai, este barbudo. E o Nuno, não vai? O Nuno também é no lugar. Não tinha visto, homem. Calma, está a me envolver. E acho que vou ver se as emissoras estão no sítio. Está tudo no sítio. Está, sim, senhora. São pessoas comprometidas. Eles depois chegam a casa, não são. Então pode apalpar à vontade. Ai, eu não tirei pedaço. Só se eles quiserem. A leite cuente é boa. A fatinha é levada da breca. Mas ia eu dizer-lhe que não era preciso ir para tão longe para ver assim um tanque destes. Porque já podia ter dito. E eu resolvi a questão. Eu não digo que este homem tem tudo. Este homem podia casar comigo. Não era com o Luciano Abreu, era comigo. Mostra-lhe lá. Pronto. Mas olha, fatinha, vamos lá então. Vamos lá botar bitais. Já estou tão nervoso. Sobre o quê? Hoje vamos botar bitais sobre o quê, fatinha? Olha. Hoje quero falar sobre a crise do momento. Ora, muito bem. Estamos, portanto, a falar da Grécia. Vamos lá despachar. Claro que a gente está a falar. Ai, não me ponho aos nervos. Não, não. Não me ponho aos nervos que eu vou na minha calma. Não quisessem que eu andassei no laréu. Bom, vou dizer o meu texto. Com licença. Hoje vamos... Claro que vamos falar da Grécia, homem. Claro que vamos falar da Grécia porque... Olha, hoje ainda não percebi uma coisa. Diga, fatinha. Afinal, a quem é que os gregos devem tanto dinheiro? Então devem dinheiro aos credores internacionais que emprestaram dinheiro. Mas também a quem é que são os credores? Uns gandas otários? Já não sabem quando se empresta muito dinheiro, muito dinheiro, as pessoas depois vêem-se gregas para pagar? Opa, está bem. Acha, portanto, que a culpa é dos credores, é? Of course, e é. Oh, 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 eu... Vocês lembram-se de eu dizer que tenho uma vizinha? Mas não é Radalhoca que eu estou a falar, é a outra. Há uma que tem muitos filhos, sabe? E aquilo, o dinheiro não chega, não estica até ao final do mês, meio ao dia 15, ó. Até ela a paterno. A paterno, por acaso, porque estavam me batendo assim. A bater-me à porta. Tinha aqui uns cabelos, isto desconcentrou-me. Tenho que ir fazer uma hidratação. A bater-me à porta, a pedir-me dinheiro, não é? E eu, claro, quando tenho zoo, quando não tenho, olha, bela, leu, só quando zoo, eu digo logo, vai, vai ao Fiderzinho, good bye, porque já sei que não o vou ver a mais. Pois, com certeza. Porque ela vai-te se ver a grega para pagar. Acha, portanto, que a solução é o perdão da dívida? Não, também não falem perdão, porque eu não sou Deus para andar a perdoar. Isso só o nosso senhor Jesus Cristo é que sabe. Mas podiam fazer como eu, John, porque assim, eles não têm dinheiro para pagar, mas ela vai para a minha casa arrumar e limpar. Ah, pronto, é o chamado pagamento em género, em esse caso, em serviço. Ah, 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 exatamente. 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 Olha, que nem Sirisa se lembrou de uma medida dessas. Pode ser que algumas das suas medidas cheguem aos ouvidos do Tsipras. Percebe? Aquilo deve ter tripas até dizer chega. Pronto, encerrado o assunto da Grécia, quais são os próximos vitais? Inglaterra. Vamos a isso. Então não há uma doença rara que descobriram agora que é uma mulher que ri tanto, ri tanto, ri tanto e depois desmaia? Ainda bem que há uma doença muito rara, porque se fosse aqui no Granitário, estávamos sempre desmaiados. Oh, querida, eu acho que a gente já estava morto e ainda nem tinha dado conta de tanto rir. Vamos dar as suas... Vai ser um amor. Ah, você é que é, são os seus olhos. Vamos dar as suas notas. Vamos. Vamos. Ai, mas vamos, mas vamos com o Tiquirizi. Que é assim, nota positiva para o acordo nuclear com o Irão. Porque agora o seu doutor, excelentíssimo, não sei das dúvidas, o Sr. Obama, veio dizer que a gente agora tem muitas razões, está a ver, para se sentirmos mais seguros. Mas isso é uma ganda de uma peta. Porque ainda hoje, de manhã, eu fui assaltada à frente da minha casa. Até me cuspi. Levaram-me carteira, levaram-me a mala, levaram-me tudo e não me mamaram. Só levaram-me a mala. Pronto. E sendo assim... Sendo assim, alce-pino lá, anda lá com isso. Mas o presidente americano referia-se a mais seguros, percebe? Em relação ao receio de uma guerra mundial, foi isso que ele quis dizer. Ó, Jor, olha, eu não sei o que é que é pior. Se é eu ficar sem dinheiro, sem os meus documentos, que eu agora vou entrar, mas é numa guerra para ir tirar a papelada toda outra vez. É, mas... O que é que é melhor? O que é que é pior? Pode ser que não, pode ser que não. Como estamos de férias, há menos jeito das filas, Fatinha, não se preocupe. Mas para além do dinheiro e dos cartões, tinha mais alguma coisa na mala? Claro. Então, você não sabe como é que são as malas das mulheres? Então, o que é que tinha? Perdi o meu telefone. O meu telefone que eu tinha os números todos aqui, dos marmães joens todos, daqueles que me pedem autotouch, essas coisas todas, olha, foi-se. As chaves da minha casa, que podem, olha, podem entrar lá dentro a qualquer momento e a culpa não é minha. O estojo da minha maquilhagem. Tinha uma pilha. Dá sempre jeito. Tinha uma chave inglesa, ainda por cima tinha uma sanos de queijo. Ah, isso é que é pior, Fatinha. Estão em notas negativas, Fatinha? Bom, direitinho, as peças de estupor, que me assaltou, porque eu vou lhe, ah, eu vou lhe, ah, eu vou lhe, ah, se ele tiver madrinha neste momento, porque eu sou mais conhecida que o outro moço, eu vou lhe dizer uma coisa, porque é assim, quando uma pessoa pede, ou diz com um jeitinho assim, por exemplo, é um assalto, mãos ao alto. Se eu visse que era uma coisa até coisa, eu dizia assim, ah, leve tudo o que quiser. Não é? Só que é assim, eu nem lhe vi a face, nem a face, nem a cremeleira, nada. Ele ia de mata, fez-me-se assim, boom, e lá fui eu. Ah. Isto não tem jeito nenhum. Ah, não. Isto tudo para dizer que se eu souber quem é, você vai ver o que é que é fazer uma salsicha com dois ovos de trabalho. Oh, Fatinha, também não exagere. Ou escalfazes, ou o que é que você... Vamos... Ai, eu estou a falar muito baixo para a Fatinha. Vamos, vamos esperar que a polícia e depois a justiça façam o seu trabalho. Não é, Fatinha? Ou seja, você quer que quando eu encontrar a minha sals de queijo já esteja mais dura que um calhão? Porque primeiro que eles resolvam as coisas, oh, oh, oh. Ah, eu já sei. O que é, Fatinha? Vou ligar para o Hernani. Ah, pois. Vou-lhe fazer uma espéria aí no estúdio que ele tem uns conectos e ainda me ajuda a resolver a situação. Mas o mais importante são os cartões, os documentos, Fatinha. Isso está escrito? Ah. Então deixa-me ver qual é a resposta. Ah. Eu digo outra vez. Ação. Segunda vez. O importante são os cartões, Fatinha. Mas nada, homem. Ainda estão em a chave inglesa. Ai, a chave inglesa. Eu tinha uma chave inglesa toda cravada com o meu nome todo em sinal. É isso? Svan... 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 Svanorovskis. Svanorovskis? Svarovskis? É isso. É isso. Pronto. Então, mas olha, Fatinha, pode ser que a mala apareça. Tenha um bom fim de semana. Está bem? Olha a mala. Olha a mala. Estou muito triste, Jorn. Não fica triste. Olha, pense o seu amigo. Então, Fatinha. Posso ser a Jorn. Vou lhe dizer uma coisa. Fica, Fatinha. Vou lhe dizer muito a sério. Você? Você vai fazer muita falta aqui a este programa. Não diga isso, Fatinha. Ai, ai, ai. Eu vou ter muitas saudades suas, porque você é o homem da minha vida e de Portugal inteiro. Não diga isso. Que isso daquela marmãe, Joana da Luciana Abreu, ela tem razão no que ela diz. Eu adoro este homem. Eu espero gostar do outro também. Também, se ele se portar mal, vai logo à galheta. Estou já a avisar. É o querido Zé Fica. Venha cá, homem. Ai, olha agora. Pronto, Fatinha. Vamos até lá adentro tomar um cházinho. Ah, eu vou até lá adentro que eu não me vou embora. Eu pensei que eu me vou embora, que eu vou dançar com a Minnie que vem aí. Que ela vem toda ajeitosa e traz um chapéu da Minnie, que eu também vou dançar o... Com a Jéssica Portugal. Vai dançar com as chuldas poderosas. Vou dançar. Está bem, então vá. Mande lá um colar de beijos para o seu público. Um colar de beijos para todos, senhores. Adiós, Fatinha.